Olá pessoal, tudo bem? Vamos aprender a fazer esse porta-treco com aplicação de corujinha, mais uma opção para presente dia dos professores? Vamos aos materiais. Então você vai precisar de dois cortes de tecido principal, forro e manta. Aqui eu vou fazer de 15 por 15, que é o tamanho da minha aplicação, um pouco maior que a minha aplicação, vai sobrar aqui um espaço. Vai depender da aplicação que você tiver ou se você quiser o tamanho, variar o tamanho. Aí de zíper eu vou precisar de 16 centímetros, um puxador e aqui eu fiz um molde. Meu molde ele tem 14 por 14. Eu dobrei ao meio e arredondei a ponta. Aí aqui, já na parte da manta, eu já passei o molde, já desenhei o molde ali. Aí é aquilo ali que vai me orientar na hora de fazer a costura. Então eu vou começar colocando a frente do zíper com a frente do tecido principal. E a manta, né? Lembrando de colocar a manta atrás. Eu gosto de usar sempre o acoplado, né? A grande maioria dos meus passo a passo é sempre com o acoplado. Prefiro trabalhar com esse material, é mais fácil de trabalhar. Aí eu vou fazer ali, ó. Estou colocando a frente do zíper com a frente do tecido e depois eu coloco o forro frente com a frente também. E vou alfinetar ali no zíper. E vou fazer a mesma coisa com o outro lado. Se você optar por usar um zíper já pronto, aqueles que já vem com o puxador, é dessa mesma forma. Geralmente eu abro o zíper. Dessa vez eu fiz um pouco diferente. Então se você usar aquele zíper, você vai sempre fazer dessa forma ali. Vou alfinetar. Aí eu vou levar na máquina, passar as duas costuras para pregar o zíper. Ó, fica dessa forma aqui, ó. Pregado o zíper. Agora eu vou abrir e vou passar uma costura para rebater. A costura que eu vou passar aqui em cima é uma costura decoradinha. Aí você, se você usar um tecido como o meu, sem muita estampa, você pode optar por essa mesma... para uma costura um pouco diferente, um zigue-zague. Aproveitar os pontos que tem na máquina, né? Ó, como ficou ali. Já coloquei o puxador também. E agora a gente vai fechar a peça. Então eu vou colocar manta e tecido principal para um lado. e o forro e o forro para o outro. Ali na parte do zíper, você deixa ele bem retinho. A alfineta toda ao redor. Já temos aqui no canal uma playlist com várias opções de presente para o dia dos professores. Vou deixar no card aqui em cima para você conferir. Ali na parte da manta, eu já desenhei o meu molde, né? Mas na parte do forro, ainda não. Então eu vou agora pegar e virar. Colocar o aparelho ali com a parte que já está pronta, né? E vou desenhar. Vou arredondar ali na parte de baixo também. Aí é só desenhar para depois seguir aquele risco ali. Vou terminar de alfinetar ali. Eu vou deixar também um buraco na parte do forro para depois nós desvirarmos. Já passei a costura. Agora vou recortar o excesso de tecido, de zíper. E também ali nas pontas, no arredondado, é bom fazer alguns piques. Vou cortar com uma tesoura de picotar para na hora de desvirar ficar mais bonitinho. Cuidado se for picotar para não cortar a costura. Agora é só desvirar a peça. E ficou assim. Já levei o ferro, já fechei lá dentro, né? Você pode fechar com pontos invisíveis, na máquina mesmo, ou até com cola. Agora eu vou fazer a aplicação aqui. A minha peça tem uma cola, que é ativada com o ferro. Então, eu vou centralizar aqui e vou passar o ferro em cima. É só essa a minha forma de aplicação. Se você quiser reforçar com a cola, não sentir confiança, né? Ficou até bem seguro aqui. Ficou assim. Mais uma sugestão de lembrancinha para o dia dos professores. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal. Nos siga nas redes sociais. Até a próxima. Tchau!